Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim